CAPÍTULO 12 Depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo o Israel abandonaram a lei do Senhor. Por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no quinto ano do reinado de Roboão. Com mil e duzentos carros de guerra, sessenta mil cavaleiros e um exército incontável de líbios, suquitas e etíopes que vieram do Egito com ele, conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, e lhes disse, Assim diz o Senhor, Vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram, O Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaías esta palavra do Senhor. Visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Eles, contudo, ficarão sujeitos a ele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Quando Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e, em seguida, os devolviam à sala da guarda. Como Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele e ele não foi totalmente destruído. Na verdade, em Judá ainda havia algo de bom. O rei Roboão firmou-se no poder em Jerusalém e continuou a reinar. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá. Ele agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do início ao fim, estão escritos nos relatos do profeta Semaías e do vidente Ido, que tratam de genealogias. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Abias foi o seu sucessor.